Então agora eu vou para infecções do trato urinário. O principal patógeno é a Escristia coli e outras Enterobactérias, Escristia coli ganhando de longe, né? Então aqui eu vou falar principalmente de bacilo grã negativo. Enterocorro, que é um qual que o grã positivo entra aqui, até entra, mas é principalmente bacilo grã negativo, tá? Minha terapia empírica hoje, recomendada no Brasil inteiro, é para a cestite usar nitrofurantoína e fosformicina e para as pielonefrites usar a ceftraxone, tá? Talvez alguém tenha notado uma ausência, não sei se alguém já tem esse viés, que antes a gente utilizava muito quinolona para essas infecções, mas foi visto que as quinolonas em geral estão tendo uma resistência muito alta, desculpa, a Escristia coli está tendo uma resistência muito alta às quinolonas em geral. Então, se eu estou falando do meu principal patógeno, eu tenho que tentar acertar ele, e para eu acertar ele, eu vou ter que fugir da quinolona. Então eu tenho nitrofurantoína e fosformicina para casos de infecção urinária que não tem repercussão sistêmica, não tem febre, não tem vômito, não tem dor lombar, casos mais leves, e para pielonefrite, casos mais, uma infecção urinária alta, eu vou utilizar a ceftraxona. Aqui, quem talvez seja mais precipicaz, percebeu que, peraí Pedro, então, ceftraxona só tem EV, então eu vou ter que internar toda a pielonefrite, eu não consigo tratar em casa? Talvez tenha até gente que já teve pielonefrite aqui e já tratou em casa. Aqui, como é que funciona, tá? Eu tenho três opções que eu posso utilizar a ceftraxona, numa pielonefrite. Eu posso, de fato, internar para realizar a EV, e aí quando sair a urocultura, eu vejo se eu consigo, ah, não, ó, esse paciente tem uma escrita coli que é sensível a cipro, aí beleza, você pode trocar, ótimo, vai para casa. Eu tenho a opção de fazer o hospital dia, onde o paciente vem, faz antibiótico e vai embora, vem, faz antibiótico e vai embora, isso uma vez ao dia, e aí ali pelo terceiro dia a urocultura já está pronta, e se diferenciar eu já consigo direcionar, mesma ideia, né, então um paciente mais meio termo, né, então um paciente grave, interno, paciente meio termo, ele fica e volta no hospital, é bom que eu olho ele, vejo se ele está bem, ficou, não, está tudo tranquilo, tudo tranquilo, ótimo. Mas se o paciente vai muito bem, qual que é a alternativa que eu posso utilizar? Eu posso fazer, no momento que eu faço o diagnóstico de pielonefrite, o paciente está na minha frente, eu faço uma dose de antibiótico agora, por exemplo, a ceftraxona, eu faço agora, e aí eu mando ele para casa com uma cipro, por exemplo, agora, aí tem, pô Pedro, mas você acabou de falar que é melhor não usar cipro, sim, mas se você tiver acertado, o paciente vai ficar bem, aí ele vai voltar, vai checar a urocultura e você acertou, cipro vai funcionar para essa pessoa, mas se você tiver errado esse antibiótico, cipro não funcionar, aqui a ceftraxona que você fez lá, vai conseguir segurar um pouco o processo, nesses primeiros dois, três dias, até a urocultura sair. Pô Pedro, isso aí está parecendo coisa de Brasil e isso não parece uma coisa oficial. Uma revisão recente, existe, isso é uma recomendação de fora, justamente para não internar todo o paciente, não, o interesse da literatura em geral, e existe uma revisão de 2018 de pielonefrite do New England que mostrou essa opção, olha, se você vai liberar com uma coisa que pode ter uma resistência alta na comunidade, libera com uma dose de ceftraxona antes, que essa dose vai fazer um pouco de efeito até o paciente voltar, beleza? Por que que a gente evita, então, quinolona, né? Então, o primeiro ponto, né, é a resistência alta na comunidade para o tratamento empírico, então, se eu estou cego, não sei ainda qual é a bactéria, usar quinolona, dar um tiro quinolona talvez não seja tão bom. Dois, induz outras bactérias a serem multidrogues resistentes, coisa que a gente já falou lá no Estafluaurus, então, quinolona faz as outras bactérias ficarem resistentes, até bactéria que ela nem funcionaria, e ela também tem a colite por clostridioides difícil, que é o clostridium, né? Essa colite é um problema, aumenta tempo de internação, existe aumento de mortalidade, então, a gente evita infecção por clostridium a todo custo nos pacientes, principalmente internado, né? Aqui já seria motivo suficiente, mas quinolona está associada à ruptura de tendão. Então, por exemplo, paciente alta performance, você vai tratar uma mulher que ela vai ter, uma adolescente que vai ter uma peneira de futebol em breve, e ela está com uma infecção urinária, não vai dar para estar quinolona para ela, porque ela depende da perna dela, do pé dela, e não pode romper tendão, porque vai ser prejudicial, né? Tem mais, existe aumento de dissecção de aorta associada à quinolona. O FDA lançou um aviso esses dias, uns dois anos atrás, sobre isso, tem que tomar cuidado com dissecção de aorta, então, pacientes com aneurisma, não pode, induz delírio idoso e ainda faz desglicemia, pode fazer tanto hiper quanto hiperglicemia. Então, é um antibiótico associado a muitos efeitos adversos, existe uma tendência de utilizar menos, utilizar só para casos que você perceba assim, não, para esse caso, vai ter que ser quinolona. Segundo caso clínico nosso, dando seguimento. Agora, uma paciente mais jovem, de 27 anos, ígida, vem novamente ao pronto-socorro. Relata que iniciou com desulipolaciura há sete dias, e há três dias evoluiu com febre do lombar. Então, tem os sintomas urinários, e tem os sintomas sistêmicos, então, parece uma pielonefrite. Ela veio no pronto-socorro há três dias atrás, no começo do quadro, aonde realizou o exame de urina, realizou o exame de urina, que demonstrou leucosta acima de 500 mil, mas não pediram urocultura. Aí deram para ela um esquema de ceftraxona e cipro, e mandaram ela para casa. Aí ela retorna, depois de quase três dias, voltando febre, ainda tendo febre, e continuando todos os sintomas, não melhorando nada. Você fez o esquema que eu te falei, deu a ceftraxona, mandou com cipro, só que você não vai ter urocultura para poder te ajudar aqui, né? Esqueceram de pedir, pediram o saurina 1. E agora, né? Vamos pedir uma tomo de abdômen para ela, para ver se é pelo nefrite mesmo? Vamos pedir agora a urocultura, e aí a gente vai fazer a ceftraxona hospital de dia, já que falhou. Vamos internar, vamos internar. O paciente não está melhorando, vamos internar, vamos fazer o tazocin, a piperacilina com o tazobactam, antibiótico famoso, que é escalonar aqui. Vamos dar altos socos sintomáticos, e falar para ela que faz parte, daqui a pouco deve melhorar. Dá uma pensada. O que vocês fariam nesse caso? Aqui, a gente está diante do mesmo quadro de uma falha da terapia empírica. Comecei a tratar uma pielo, não sei qual é a bactéria, e não deu certo. Fiz o diagnóstico certo? Pô, até parece, né? Ela tinha leucocitúria, ela tinha sintomas urinários, parece pielonefrite, não parece ser outra coisa. Tá. Agora vem o destaque para a segunda pergunta. Será que tem alguma complicação? E aqui, pessoal, quando eu estou diante de um quadro onde eu penso que tem alguma complicação, eu tenho que fazer exame de imagem. Pode ser outra som, mas o melhor aqui vai ser tomografia. Eu faço tomografia na pielonefrite para buscar complicação. Eu não faço tomografia para fazer diagnóstico de pielonefrite. O diagnóstico eu faço clínico e com exame de urina. Pronto, está feito o diagnóstico. Agora, eu vou para a tomografia para ver se essa pielo está complicada. Então, eu vou buscar cálculo e vou buscar abcesso. Quando que eu vou atrás? Primeira grande indicação de buscar complicação é no paciente séptico. Se a gente for relembrar o bando da sepse, eu tenho que ir fazendo primeiro ponto hemoculturas, segundo antibiótico e terapia, terceiro eu vou fazer lactatos e exames, quarto, vou fazer expansão volêmica, principalmente se o paciente tiver hipotenso ou com lactato aumentado. E o quinto ponto do bando da sepse é começar a nora. Se o paciente já tiver muito hipotenso, eu não preciso esperar o volume acabar para começar a nora. Isso, dá para decorar. Isso é o pacotão do bando da sepse. Mas, tem uma frase aqui que ela está incompleta. É antibiótico-terapia mais controle do foco infeccioso. Não adianta eu fazer só antibiótico e não controlar o foco. Por exemplo, eu estou com uma infecção de corrente sanguínea por causa de um acesso. Não adianta dar antibiótico e não tirar o acesso. Eu estou com uma infecção de corrente sanguínea, eu estou com uma pielonefrite com abscesso. Não adianta, eu vou ter que drenar esse abscesso porque só antibiótico não vai resolver. Ou eu tenho um cálculo, aí vira um foco fechado, eu tenho que tirar esse cálculo. Então, o controle do foco envolve você ir atrás da imagem para ver se tem algo a mais para ser feito para esse paciente. Diminuição da função renal é uma indicação, principalmente porque abscesso faz redução da taxa de filtração glomerular. Se o paciente tem história de cálculo ou tem uma suspeita, começou com muita dor, tem muita hematúria, talvez valha a pena pedir um exame de imagem aqui. O paciente do nosso caso, que é o que não melhora, você está dando antibiótico, não está melhorando, então refratariedade. e essa revisão que eu tinha mencionado de 2018 de PLN e Fritz do New England, ele traz essa informação, um pH oronário maior que 7. Olha a loucura. pH oronário maior que 7 está associado a, então, um pH mais alcalino está associado à infecção por proteus, que o proteus está associado a cálculo de estruvita, então pode ter cálculo. Eu acho meio brisa, assim, você pensar num para pensar no outro, mas talvez aqui um paciente que você já está meio querendo pedir para estar meio estranho o caso, usa esse pH oronário para indicar essa tomo. Beleza? Então, a tomo clássica de um paciente com Pielo Nefrite vai ser o achado do nefrograma estriado, que são essas estrias no rim aqui. Perceba que no rim contralateral o contraste não mostra essas estrias, né? Então, você aqui conseguiria ver, mas eu não faço tomo para ver Pielo, eu faço tomo para como, no caso, o nosso paciente ver se tem alguma complicação, por exemplo, um abscesso. Abscesso maior que 5, centímetros tem que ser drenado, não vai resolver. Beleza? E dá para ver porque que piora a função renal, destrói toda a anatomia do rim, né? Beleza. Então, a nossa paciente parecia o diagnóstico certo, a gente foi atrás de complicação, se a gente não tivesse achado nenhuma complicação, você ia pensar que errou a bactéria ou tem resistência, e aí a gente vai escalonar o bacilo grã negativo. Está na hora de fazer agora a escadinha do bacilo grã negativo. A coluna de baixo, as infecções mais simples, ceftraxona, quinolona, bactrim, gentamicina está aqui, beleza. Agora, se eu vou, se o paciente não está melhorando, eu começo a pensar em pseudomonas. Aqui, eu tenho três antibióticos principais para tratar a pseudomonas. Eu tenho piperacilino, que está azobactano, é chamado de tazocin, cefepime e o ceftazidima. Aqui, a ceftazidima é uma cefalosporina de terceira que nem a ceftraxona, igual a ceftraxona, só que aqui ela pega a pseudomonas. Essa é a diferença dela. Cipro e levo até conseguem pegar a pseudomonas, mas, num contexto de paciente não melhorando, geralmente a gente não arrisca por aí todos os problemas do quinolona que a gente já falou. A ideia aqui, geralmente, é passar por esses antibióticos. O paciente não está melhorando, quer escalonar de novo, aqui eu vou pensar em bactérias que têm alguns mecanismos de resistência diferentes, por exemplo, bactérias de SBL e AMP-C, que é a mesma coisa de MySpace. São mecanismos de resistência das bactérias que qualquer bacilo grano negativo pode ter, principalmente as entrobactérias, né, Klebsiella, Serracha, pode ter. E aí, eu vou ter que usar os meus carbapenêmicos. O mais famoso é o meropenem, o meropenem mais famoso. E o penem pode ser utilizado, ele tem alguns casos de diminuição de limiar convulsivo, mas ainda é utilizado, mas por isso que ele acaba ficando em segundo escalão. E o herta penem tem um problema que está em vermelho aqui. O herta, ele não pega o antibiótico que eu acabei de falar, pseudomonas. E se eu estou falando de escalonar, geralmente eu preciso cobrir tudo. Então, o herta, por mais que ele funciona para bactérias multiresistentes, eu tenho que ter certeza de qual é a bactéria, porque eu não posso correr o risco de ser uma pseudomonas porque não vai pegar. Então, se eu conseguir isolar, não, é uma Klebsiella, beleza. Ah, não, é uma Serracha, beleza, eu posso usar o herta penem. Agora sim, cara, eu estou tendo escalonar, o paciente não está melhorando, mas eu não sei qual é a bactéria porque a cultura não vem positiva. A herta não vai dar para utilizar, beleza. E se tiver resistência aos carboapenêmicos, a gente fala que tem um padrão de resistência de KPC. KPC, por mais que o CAE de Klebsiella, serve para todas as enterobactérias, então, Klebsiella, Serrat, E.coli, tudo quando tem resistência à carboapenêmica, a gente chama de KPC, só não vai funcionar nos não fermentadores, pseudomonas, a seneta é outro mecanismo, mas nas bactérias em geral, bacilo grano negativo em geral, a gente chama de KPC, e aqui, o tratamento padrão hoje, que já tem no Brasil, está sendo utilizado, é a ceftazidema, coavibactam, mas, em cenários que não tem, até por ser um antibiótico caro, de difícil acesso, você acaba utilizando a polimixina, a micacina, mero, dose dobrada, aí vem aquela história do mic, que eu tinha falado lá no começo, talvez valha a pena usar mero aqui mesmo, estando resistente, porque é pouco resistente, e aí é um capítulo a parte, uma aula só disso, beleza? Beleza?